Eu o salvarei, por que você não tinha matado Um mapa que vocês gostaram bastante E eu estou trazendo aqui, como vocês podem ver ali em cima O jogo vai dar um update em 46 minutos Então eu tenho 46 minutos Para gravar esse vídeo Então é basicamente isso pessoal Vamos jogar mais algumas partidas de Tower Defense Já que vocês gostaram E sem muita enrolação, vamos lá então Eu estou com a skin do Fox aqui no Roblox Ignorem esse fato Mas vamos lá jogar algumas partidas E ver se eu consigo, cara Vencer os modos difíceis Porque, bom Eles são difíceis Vamos lá, vamos tentar a noite 3 do FNAF 2 Que é onde eu parei Tenho 3 mil Eu vou colocar Primeiro a Chica Boladona aqui Que ela acerta muito longe Eu vou colocar outra Chica Boladona Eu vou apostar na Chica Boladona Porque ela consegue acertar de muito longe Eu já vou esquivar a wave para ganhar dinheiro Porque assim eu consigo colocar uns Foxes aqui também Para dar suporte O bosta passou Não De grama Tá, mas só um Tá de boa ainda Uau Tá de boa Mas tirou um dano do caramba Meu Deus Deixa eu passar não, galera Se passar, tô morto Boa Nossa, já tá complicado aqui Mal começou Meu Deus Um Balloon Boy Zumbi Cuidado Meu Deus Agora mengou o zumbi Eita, nois Ok Ok, tô conseguindo Tá, tá ficando bom Talvez dê Não sei O que que é isso? Oh não Shadow Freddy É, agora acho que vai ficar um pouquinho zoado Pronto Todo mundo está no máximo Não tem mais o que eu fazer Além de Rezar pra eu conseguir sobreviver Oh louco Tem até a voz agora, velho Dreadful Chica Meu Deus Lá vem o boss Caramba Tem até a voz agora, meu irmão Vixe, eu acho que não vai dar não, hein, galerinha 40 mil de vida É muita coisa Mas vamos ver Ai, 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 ai Nove, oito, sete, seis, cinco, três, dois, um Ai, fui Eita, poxa Consegui Consegui, pessoal Foi quase Muito quase Mas consegui E agora também quero jogar um desse aqui Que é um dos eventos que está acontecendo agora, né Militar Alguma coisa militar Quero jogar esse mapa aqui pra ver como é que é Porque eu acho que eu não joguei ainda Deixa eu pegar Presentes Ah, é, a propósito, pessoal Olha aqui o tanto de presente que eu tenho pra abrir Eu vou abrir no final do episódio, ok Vou jogar mais esse aqui E no final do episódio eu vou abrir esses presentes pra ver se vem alguma coisa legal pra gente Eu vou ver se o Withered Foxy sozinho tanca Vamos ver Espero que sim Porque sendo tanca já era Ok, ele não tancou, mas Sorte que eu coloquei um Fred ali Eu percebi na hora Que não ia dar e coloquei um Fredão Ai, eu não vi as skins Deixa eu ver O Fred infectado Olha aí, velho Bicho todo doidão Quebrado Cagado Meu Deus, o que é isso? Infected Puppet Que isso, velho Cima de um foguete Última parte Vamos ver quem vai ser o Boss Quem será que vai ser o Boss? Cadê o Boss? Cadê você? Meu Deus Uma Mangle mutada Com mutação Nossa, velho Olha isso, meu irmão Quatro cabeças Achei muito da hora esse detalhe deles terem vozes agora, velho Muito legal Dá um pouco mais de personalidade Dito isso, muito fácil Mas bom pessoal, por enquanto Esse foi o vídeo, né? Vou encerrar o vídeo por aqui Que eu acho que já deu um bom tamanho de vídeo Porque o jogo vai dar um update daqui a 30 minutos Eu não sei o que vai adicionar Se for alguma coisa muito boa Eu gravo, não se preocupe Mas para o vídeo de hoje está ótimo Já vencemos duas fases Uma do FNAF 2 que eu não estava conseguindo E consegui aqui com vocês em vídeo E uma militar, né? Que é do evento atual Provavelmente deve chegar a um outro evento Daqui a pouco Então é isso Vamos abrir os presentes Calma, não esqueci Não me xingue Eu não esqueci Vamos abrir os presentes E aí sim, eu encerro o vídeo Porque eu sempre costumo conectar vários presentes E deixo eles guardados aqui Justamente para abrir em vídeo com vocês Eu sei que provavelmente vai vir nada Esses comuns aqui Então vamos abrir logo um monte de uma vez Só vem básico Fred Chica e é isso Vamos abrir tudo logo Vamos, vamos, vamos Caraca, só vem Fred Chica Literalmente, olha É só Fred Chica que pode vir Ok, agora vamos começar a ficar um pouco Eu tenho épico Phantom Hair Exclusivo e Military Vou abrir épicos Oito épicos Vamos lá Eita Fast Cage Toy Chica Toy Bonnie Shine Fast Cage Olha, veio um diferente Nice Agora vamos abrir o raro Sniper Cupcake Eita louco Eu não lembro desse aí não Esse é o SESC novo Shiny Sniper Cupcake Ok Tô dando um pouquinho de sorte Toy Freddy Foxyzão E Foxyzão Ok, agora sobrou só os doidões Vamos abrir o Phantom Present Caraca Que que é isso? Amalgamation Olha isso, amalgamation E Phantom Foxy Que da hora Ô louco Vamos abrir o militar Que a gente pegou agora Caraca Esse é o SESC do Freddy militar Muito bom E agora o presente exclusivo Que deve ser o que pode vir Uma coisa melhor Vamos ver Obre Nightmare Freddy Nightmare Chica Ô louco Ô louco Agora eu tenho muitas units Eu tenho pra caramba aqui Nightmare Freddy Depois eu vou ter que parar A gente Fora de vídeo Obviamente E analisar cada um desses Pra ver qual é o mais forte Pra eu atualizar minha equipe Porque essa minha equipe Já não tá aguentando muito mais Tipo tem um internet Vão que ele dá muito dano Mas olha o preço que ele custa Pra botar ele 20 mil É absurdo Mas então esse foi o vídeo pessoal Eu vou ter que olhar com calma Aqui depois Porque se eu olhar agora Eu vou ficar 20 minutos Pra entender Vou ter que olhar com calma Pra arrumar minha equipe melhor Pra ficar mais forte Pra eu conseguir vencer As próximas fases Que estão ficando cada vez mais difíceis Mas é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de compartilhar O vídeo com seus amigos E veja esses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Pois eu recomendo demais Eu tenho certeza Que vocês vão adorar É isso pessoal Vejo você No próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau